Dois engenheiros especialistas em energia elétrica e dois administradores estão confirmados como os novos integrantes do Conselho de Administração da Celeste e Distribuição. A reunião do colegiado para a posse de novos nomes está marcada para depois de amanhã, quinta-feira, a partir das nove e meia da manhã. Os dois especialistas são o engenheiro Romeu Rufino, ex-diretor-geral da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e um dos nomes mais respeitados do Brasil no setor. Passou por vários carros da Agência Nacional, como gerente, superintendente, até chegar à direção-geral, onde aturou durante vários anos e mandatos. A ANEL é uma das poucas agências reguladoras do Brasil que funcionam muito bem. Outro engenheiro é Marco Aurélio Quadros, formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal, com pós-graduação em Engenharia Elétrica, e também atuando atualmente como CEO das empresas do grupo NEO Energy, especializada em projetos e estudos de consultoria no setor. Os outros dois são os empresários Glauco José Corte e César Souza Júnior, este último ex-prefeito de Florianópolis, e ultimamente dedicados a atividades empresariais do grupo de sua família. Com a nova composição, o diretor comercial Vitor Lopes Guimarães deverá assumir finalmente a presença da estatal catarinense, interinamente como indicado pelo governador do Estado. E a equipe que trata da reforma administrativa em Santa Catarina voltou a se reunir para novos estudos. Segundo o secretário da administração, Moisés Dirma, os principais objetivos são remanejamento de setores, fusão de órgãos repetitivos e várias pastas, reposição de unidades administrativas e a criação de algumas secretarias específicas para atender às novas necessidades da realidade estadual. O novo governo pretende fazer essas mudanças visando reduzir as despesas públicas, ainda que aumentando o número de secretarias. Ontem, o governador Jorginho Melo esteve reunido com os secretários Aristides Simadon, da Educação, Crevenson Ziver, da Fazenda, Moisés Dirma, da Administração, para analisar os estudos preliminares sobre o Programa de Gratuidade do Ensino Superior de Santa Catarina, uma das principais promessas da campanha política no Estado. Os estudos já estão muito bem adiantados, segundo o secretário Aristides Simadon. O governador pediu pressa na conclusão desse programa. Um dos obstáculos iniciais está no impacto financeiro. Segundo o secretário da Educação, será necessária uma suplementação orçamentária de R$ 1,5 bilhão para atendimento de 130 mil estudantes matriculados nas universidades e fundações integrantes do sistema ACAF. Durante a entrevista à Conexão ND, exibida pela Record News de Santa Catarina, o secretário Simadon revelou que a sua equipe está fazendo um levantamento completo sobre a situação das escolas da rede estadual de ensino. A prioridade, neste momento, é com a conclusão de obras e o encerramento e execução de alguns serviços, além do equacionamento das unidades que têm problemas de goteiras e precisam de alguns pequenos reajustes para o início efetivo do ano letivo. A íntegra da entrevista concedida pelo secretário Aristides Simadon encontra-se no portal ND+, líder de audiência digital em Santa Catarina. Obrigado mais uma vez pela audiência, um grande abraço a todos e até amanhã.